É um Fred? Não É um Ghostface Mano, eu balancei ele e bateu pra trás Cara Não Paranormal isso que aconteceu aqui Eu balancei ele e bateu pra trás Não sei onde ele Ele tá comigo na main As gatinhas pira Mano, a missão é eu tomar um varado Eu preciso tomar a hit enquanto eu pulo uma janela Eu pulei três vezes e ele não me varou em nenhuma É impressionante Eu vou focar em tomar varado Olha aqui, mano Cadê minhas coroas, Jogo? Não ganhei uma coroas Caralho, hein, Tonho É uma nurse, tryhard e cê até ficar É um Ghostface É um Ghostface E tem uma balançada e bate pra trás Nice, guys, nice Eu fui levantar o Sani Pulei Aí, fiz minha missão pelo menos Eu expressei confiança, mano Ah, não é possível, esse cara é a maior mula do DVD inteiro, velho Me largou, foi nova Me largou, foi nova Tá vindo aqui, efetizado Ótimo Pudeu Preciso achar coroas, cara Puxa, Ghostface Eu também Cara, eu revelei ele por cima do Feno Eu revelei ele por cima do Feno Mano, esse cara é da Arábia Saudita, velho Cara, eu... Eu tô esperto Eu não sei posicionar minha câmera nesse Feno aqui, mano Nossa, eu vou jogar igual o Vany agora Ah, não, ele tem Slope e vai voltar tudo, cara Ai, que animal O que você fez, cara? Cara, não sei Me disse que você resque o cheque Não, eu soltei o kit aí, ele desceu um pouquinho Ah, meu Deus Desceu um pouquinho do Slope, é quase zerar É, então Ele me guivou? Ele guivou, eu acho que deve ter ido lá Ele tá onde? Tanca, bot, mano Tanca, bot, mano Tô exposto, tá vendo? Eu tô exposto Meu Deus, gente É ser pago, é ser pago Tá stealth, hein, guys Tá stealth no 4, na jungle do 4 Tá stealth, hein, guys Cuidado aí, filho, ele tá do seu lado Ele tá lá dentro de uma parada Tá vindo aqui, outra Nossa Oxi, mano Ele chegou do meu lado, no stealth, mano Oxi, você fez isso? Onde você foi? Peraí lá, esse cara é meio louco, mano Não, ele não usa o poder dele, ele usa só pra chegar nos outros Olha o kit de algum burro aqui Nossa, eu tô estampando ele na Godwindow aqui, guys Achei a coroa, filha da puta Aí Cadê ele? Tá, tá louco, cara Ele tá comitando em mim, mano Esse cara é louco Voltou, 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 voltou Ah, ele veio no gen, veio no gen Tem eu Ai, guys, ai, dai Nice, caralho Eu dei o DH literalmente pra onde você tava, cara Ele virou, ele tá em mim Ele virou, ele tá em mim Ele tá no gen? Tem dois genes avançados, um no meio e um no Quem que deixou um gen 99 aqui? Era meu esse gen Ele tá stealth E comitou em mim, velho Cai fundo que eu saboto Eu saboto? Toma esse slow Dá tempo também Dá tempo também Não, então, mas é Eu tenho subbar Ele tá slugando, ele tá slugando, slugando, slugando Só vou pular, só vou pular Ah, e ele deu um down Cara, minha missão já tá 2 de 4 Que eu tomei 2 varadão dele E ele tá slugando, mano Ele tá vindo em mim Ele tá vindo em mim Tem um adrena Tá noventa Tá stealth Ele ficou parado no DLT, mano Ele é um mestre dos endgames Tá stealth Tá 9 e 9 Tá stealth? Não, tá 9 Parado no DLT Caralho, ele é o melhor jogador do DLT Nossa, ele achou que você ia fular 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Cadê o Adrena, Caraca? Cadê o Adrena? Quero tomar outro varadão, mano Que isso, cara? Fazer minha missão Obcecado por... Varados Ele tá stealth Ai Eu... 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 Ele tá parado no DLT Ele ficou parado no DLT Ele ficou parado no DLT Oh... Eu vou tomar no antes Eu não entendo, não Eu não entendo, não Fico em não Tô 9 ou não Tô 9 ou não Por último, é a mulher do pago Nossa, ele veio em mim Ele veio em mim Fico indo? Não caiu Ele tá dropado, ele tá dropado Ele tá cheio do CD Não tomou Ele deu fake Ele fingiu que ia pegar Vai quebrar a ladeira Nossa, o Slope vai fuder nós Quer ver? Eu vou sabotar esse gancho aqui, hein Se ele vir Ele não vê a gente Pega os seus jumentos Ele viu Nossa! Meu Deus Que isso Perdeu o gol, ele fica parado, mano Ele faz os bandidos muito parados Que porra é essa, cara? Caralho, mano, ele deu um susto e empurrou ele, velho Cadê o portão? Vamos abrir o portão Não toma, ele não toma, eu nem foda-me Ah, como? Ele tá tomando muito triste isso, velho Meu Deus Vem, 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 três, três Ai, cai Ah, meu, que eu preciso tomar um varado Goste face, goste face aqui Ele deixa slug toda hora, esse animal Filho da puta, era pra você ter batido antes, velho Tá estrofe, guys Revelei, revelei Ai, que pariu, velho, eu só quero fazer menos isso Ah, ele pegou Tá boa, tô feio? Tá boa, tem Ele foi no outro Cura aqui, cura aqui, cura aqui Ué Ah, ele vai botar no Rei Leão Vai botar no Rei Leão Como é que você pulou janela fechada? Bate aqui Ah, ele veio aqui, mano, na moral Eu salvo o burro Meu Deus, tremeu hein, meu mano Ah, caiu Ah, caiu, cara Pra ver se ele tá fazendo merda Ah Ah Goste face Relaxa, ele nunca viveu esse ali, mano Ele tá, ele tá salqueando, ele tá salqueando Ele tá salqueando, ele tá salqueando Ele tá parando Meu Deus Ele não sabe Sai 9 e 9, Fade Você tá 9 e 9, eu acho Cuidado Tô 9 e 9, eu tô 9 e 9 O Fade também tá Ah, ele me viu, ele me viu, ele me viu Não tem um rekindAD É, fez um Você vai morrer Não, eu não Não, eu não Uau, na outra Achei que este ali ia dar outro mano Achei que ele ia tomar, cara Nossa, se ele virou com tudo Cara, eu vou cair, pessoal Vocês precisam resistir Estão aplicando isso, não vou levantar o rock Acabou, cara Agora eu vou com o sério. Meu Deus, isso é uma vida da puta, velho. Nossa, tadinho, o Aragona. Volto, 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 volto. Tô 9-9, tô 9-9. O Aragona. Tô 9-9 também. Meu Deus! Meu Deus! Vamos, 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 vamos. Feed! Tomou 3-6. Ah, meu Deus. Vou arrastar o portão aqui. Eita, até estrela. Tem nurses? Ele tá na L&T. Tá indo pra vocês, tá indo pra vocês. Voltou, voltou. Ele vai voltar, vai voltar pra sua presa. Quer resetar no abatedouro aqui, mano? Eu acho que dá pra fazer o save do fade aqui, mano. Ele é bem burro. Cadê ele? Ah, tá na L&T. Tá dando uma igreja em pica dele ali no banho, ó lá, ó. Olha o velho, ele tá um bloco tão burro. Olha, olha, olha. Conteúdo gratuito, mano. Que feio. Ué, ele foi embora? Entendi, tá stealth aqui no canto, quer ver? Não duvido nada que ele tá aqui. Eu vi ele correndo pro Rei Leão. Olha lá, ali em cima do Rei Leão, mano. Ele é o Simba. Portão. Vai que o portão aqui no 3, guys, bora. Ele tá stalkeando, ele tá stalkeando. Bora, guys, bora fugir do Ghostface. Ele rodeou, rodeou, rodeou a batedor. Ah, não, tá vindo. Oi? Oi? Ei, revela! Ah, qual foi? Ih, morreu aí, funcionista, morreu aí. Quem é, funcionista? Cadê o Sander? Cadê você? Eu tô rodeando o batedor. Passando o Rei Leão. Só vai, só vai. Não, não, não! 3, 3, 3, 3, 3, 3! 3, 3? É, mano, tem o portão lá, velho. Vai, burro. Vai, ele stalkeando. Tá vindo pro 8. Tá vindo pro 8. Tô lá, ele... Eita, stalkei, stalkei! Um walk do palhaça, um walk do palhaça. Nossa, quase que eu caí pra... Nossa, ele me ta se eu caí pra fora. Ai, gostei desse bom, cara. Incrível, cara. Parabéns, feitizada. Nice, M&M. Obrigado, obrigado. Pior que eu feitizada mesmo, porque eu jogo com o Toy Story e não caí pra esses caras, não. Vai...